Música Fala galera, beleza? Canal Bat Green, trazendo mais palpite de futebol pra vocês E hoje a gente vai estar analisando aqui essa quarta-feira, tá? Os jogos bem interessantes aí dessa quarta-feira, dia 7 de fevereiro Eu consegui separar 9 jogos pra vocês, tá galera? E no finalzinho do vídeo eu vou deixar 2 bilhetes prontos Antes de mais nada aí, já quero pedir a ajuda e a moral de vocês pra se inscrever aqui no canal Na hora que for inscrever-se aí, já ativa aquele sino que tem aí do lado Pra você receber notificação sempre que eu lançar vídeo aqui, tá? E deixa seu like também no vídeo que é muito importante O seu like ele vai ajudar bastante no trabalho que eu ofereço pra vocês E também pra que esse vídeo chegue pra mais pessoas no YouTube, tá? Então deixa seu like aí que é de graça e vocês vão estar me ajudando demais E pra maiores informações sobre o Grupo VIP é só me chamar lá no WhatsApp, tá? O número vai estar na descrição do vídeo, vai aparecer também aqui, ó, na parte de baixo da tela A partir do WhatsApp eu vou estar passando informações sobre forma de pagamento, valores E tudo que rola lá dentro do Grupo VIP, tá? Então se você tem alguma dúvida, corre lá e me chama que eu vou responder o mais rápido possível E vamos lá, galera, os 9 jogos que eu separei pra essa rodada são esses daqui A gente vai ter muitos jogos aí de Copa, muitos jogos aí de campeonato estadual, né? E vamos começar falando do primeiro jogo aqui que já começa tarde, né? 2 horas da tarde aí a gente tem a grande semifinal aí da Copa das Nações Africana De um lado a gente tem a Nigéria, forte candidato aí pra ser campeão, né? Dessa Copa das Nações Africana, contra a África do Sul, né? Na minha opinião aí, Nigéria tem uma seleção melhor, tem um grupo aí bem mais interessante Vem de 4 vitórias seguidas, né? Nessa Copa das Nações África do Sul, dos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota No confronto direto tem um equilíbrio muito grande, né? Mas como a gente está falando de temporada atual, né? Acredito aí que 2024 é uma Nigéria muito melhor do que a África do Sul cá entre nós, né? Então, primeira opção aqui, a gente vai com a dica casa vence, né? No caso, pra Nigéria vencer esse jogo E a segunda opção, a gente pode estar pegando mais de um goi-mei na partida Placar pra esse jogo, vou arriscar 2x0, Nigéria Agora vamos aqui pra Copa da Turquia Jogo 2h45 da tarde Vamos ter aqui o Gaziantep jogando em casa contra o Fenerbahçe Jogo muito interessante pra gols, tá, galera? Esse jogo aí válido pelas oitavas de final Acredito que o mercado de gols aqui é bem mais interessante, né? Especialmente que o Gaziantep é uma equipe bem chatinha, tá? E essa odd de 1x36, 1x39 pra vitória do Fenerbahçe fora de casa Eu particularmente não achei valor, tá? Não achei interessante, não O Gaziantep dos últimos 10 jogos aí tem 2 derrotas apenas 5 empates e 2 vitórias, né? Uma equipe que empata bastante, né? Na verdade são 6 empates, né? 6 empates, 2 vitórias e 2 derrotas Enquanto o Fenerbahçe nos últimos 10 jogos ainda não perdeu, né? São 8 vitórias e 2 empates aí nesses últimos 10 jogos No confronto direto tem favoritismo total, né? Como vocês podem ver, 5 vitórias do Fenerbahçe nos últimos 5 jogos aí Contra o Gaziantep Mas é Copa Copa é complicado porque a equipe pode poupar jogadores A equipe pode ali não entrar ali 100% focada, né? Então o Gaziantep que não tem nada a perder vai sair pro jogo E a gente vai ter um jogo aberto, na minha opinião, com chance de bastante gols, tá? Então a primeira opção aqui a gente pega mais de 2 gols e meio na partida E a segunda opção a gente pode estar pegando aqui o ambos marcam Pra cá pra esse jogo vou arriscar 2x1 fora Agora vamos aqui pra Copa dos Países Baixos, né? Copa da Holanda Vamos ter a quarta de final aqui, jogo entre Feyenoord e Alkmaar Um jogo que aconteceu recente, só que pelo campeonato holandês, né? A gente vai ter o Feyenoord jogando em casa aí nesse jogo que acontece 5 horas da tarde Na minha opinião, um grande favorito pra vencer, né? Especialmente em casa, né? O Feyenoord em casa é uma equipe bem enjoada Nos últimos 10 jogos aí tem oscilado um pouco, né? São 2 empates, 3 derrotas e 5 vitórias Mas no confronto direto aí costuma levar melhor Especialmente nos jogos mais recentes, tá galera? Então aqui a gente não vai inventar muita coisa não Vamos pegar aqui, casa vence como primeira opção, né? O Feyenoord pra vencer E a segunda opção a gente pode estar pegando menos de 3 gols e meio na partida Acredito que vai ser jogo pra poucos gols Pra cá pra esse jogo vou arriscar 2x0 casa Agora vamos aqui pra Copa da França Vamos ter aqui o oitavo de final Vamos ter o PSG jogando em casa contra o Brecht Brecht que vai fazendo bons jogos, né? Nos últimos jogos aí demonstrou assim um futebol interessante Jogo que acontece 5 e 10 da tarde O PSG jogando em casa tem favoritismo, tá galera? Acredito que é uma equipe que tem tudo aí pra poder avançar pra próxima fase Só que no último confronto entre essas duas equipes Pelo campeonato francês Ligue 1 Acabou tendo um empate de 2x2, né? Acabou que empatou aí E vamos ver se vai ser mais um jogo equilibrado entre essas duas equipes Como eu falei pra vocês aí dos últimos 10 jogos São 7 vitórias do Brecht e 3 empates, né? Então vive um bom momento Mas é aquilo, né? Acredito que agora o PSG não vai querer vacilar Igual vacilou no último confronto entre eles, né? Então a primeira opção é que a gente pega a casa vence E a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida Placar pra esse jogo eu vou arriscar 2x1 casa Talvez um 3x1 Agora vamos aqui pra Taça de Portugal Vamos ter aqui o Leiria contra o Sporting Jogo 5,45 da tarde Jogo válido aí pelas quartas de final dessa Taça de Portugal Leiria vai estar jogando em casa Mas na minha opinião aí o Sporting acaba sendo o favorito, né? Pra poder avançar, né? Acredito que vai ser um confronto aí também de muitos gols, né? Acredito que vai ser um jogo aberto A gente vê que nos últimos 5 jogos aí desse confronto direto O Sporting venceu 3 e teve 2 empates E com isso, galera, aqui não tem muito em que inventar não, tá? A gente vai pegar aqui o mais simples Que é uma vitória do Sporting, tá? A primeira opção aí fora vence E a segunda opção a gente pega mais de 2 gols e meio na partida Placar pra esse jogo eu vou arriscar 3x0 fora Talvez um 3x1 Agora vamos aqui pro Campeonato Paulista, né? Vamos ter um clássico aqui, né? Vamos ter Santos contra Corinthians Jogo 7 e meia da noite Santos vai estar jogando em casa E pelo momento o Santos é favorito, tá? Galera, acredito aí que Santos tem favoritismo aí pra vencer esse jogo Corinthians não vive um bom momento Mano Menezes foi demitido Então, assim, não é uma fase nada legal do Corinthians Vem de 4 derrotas seguidas no Campeonato Paulista, tá? Então tem que abrir o olho aí Acredito que pode até melhorar Mas não vai ser agora, né? E quanto o Santos aí que tá fazendo um bom campeonato Até o momento aí Se a gente for ver aqui o Campeonato Paulista Que o Santos é líder, né? Com 4 vitórias e 1 derrota 12 pontos até o momento Tem um jogo a mais do que Palmeiras e São Paulo, né? Mas a princípio tá aí na liderança do campeonato Fazendo um bom Campeonato Paulista E o Corinthians é simplesmente o penúltimo colocado Com apenas 3 pontos Que foi na estreia contra o time do Guarani, né? Venceu por 1x0 E depois 4 derrotas seguidas, como eu falei, né? Então, assim Aqui, galera, a gente vai pegar casa Vence com empate anula por segurança, tá? Com a nossa primeira dica, né? Santos vence com empate anula E a segunda opção a gente pega mais de um gol e meio na partida Placar pra esse jogo vou arriscar 2x1 Santos Agora vamos aqui pro Campeonato Baiano Vamos ter aqui o Bahia Jogando contra o Itabuna Jogo 9 e meia da noite Na minha opinião, o Bahia grande favorito pra vencer esse jogo, tá? O Bahia que tá na primeira posição aí com 10 pontos, né? 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota Vem de 3 vitórias seguidas com o time titular, né? Lembrando que na estreia não jogou com o time principal, né? Acabou poupando alguns jogadores Foi com o time misto E nos últimos 3 jogos aí com o time titular Conseguiu 3 vitórias, né? Além da vitória contra o Sporting Pela Copa do Nordeste, né? Então o time tá embalado aí Tá fazendo um bom início de temporada E com uma equipe muito boa, por sinal, né? Itabuna aí até o momento Uma vitória, 3 empates e 1 derrota, né? Vitória que foi contra o Jacu e Pence E 3 empates aqui, né? Então assim, é uma equipe que se a gente for botar aí Ali no padrãozinho ali O Bahia acaba levando o favoritismo total Pra vencer esse jogo, né? Então a gente não vai inventar aqui A gente vai pegar a vitória do Bahia como primeira opção, né? Casa vence, nossa primeira dica E a segunda opção a gente pode estar pegando aqui Mais de meio gol no primeiro tempo Placar pra esse jogo, vou arriscar 3x0 casa Agora vamos ter aqui um grande clássico Aqui no Campeonato Carioca Taça Guanabara Vamos ter o Flamengo jogando aí em casa Contra o Botafogo Jogo 9 e meia da noite A princípio aqui vai ser um jogo bem interessante Porque as duas equipes precisam mais do que nunca da vitória, né? Especialmente aí o Botafogo que pode pegar a liderança de forma momentânea Obviamente que tem um saldo de gol pra tirar Então pelo menos ele vai somar a mesma pontuação aí do Fluminense que é líder E o Flamengo precisa aí vencer pra poder entrar aqui no grupo dos 4 melhores, né? Até o momento tá com 9 pontos aqui em 6º lugar Mas é aquilo, né? Ainda não perdeu Tem esse fator interessante aí, ainda não perdeu Sofreu apenas 1 gol nesse campeonato Que também é pra poder elogiar, né? A defesa mais sólida aí desse campeonato E com isso a gente vai ter duas oportunidades aqui nesse jogo, tá galera? Primeira opção que eu vou estar deixando pra vocês aqui É casa vence, né? Flamengo pra vencer E a segunda opção a gente pega menos de 3 gols e meia na partida Pra cá pra esse jogo vou arriscar 1x0 casa Agora vamos pro nosso último jogo Campeonato Paulista Vamos ter aqui o time do São Paulo jogando em casa contra o Água Santa Jogo 9 e 35 da noite O São Paulo aí que é vice-líder do campeonato Mas pode pegar a liderança vencendo esse jogo, né? E como eu falei anteriormente lá no jogo do Santos O São Paulo tem um jogo a menos do que o Santos aí Que já tem 5 partidos Enquanto o São Paulo tem 4, né? Então pode ir a 13 pontos aí Pegar a liderança e torcer pra um tropeço do Santos, né? Mas é aquilo Tem um jogo a menos Então esse jogo vai ser cumprido ainda E o time pode pegar a liderança aí de forma definitiva, né? Definitiva não, né? Entre aspas, definitiva E o Água Santa está aqui em oitavo lugar 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas Na última rodada venceu o Mirassol por 2 a 1 Antes disso perdeu pro Santos por 1 a 0 Empatou com o Santo André E perdeu o Botafogo de Ribeirão Preto também Então assim Aqui a gente vai pegar a dica Casa vence, né? São Paulo grande favorito pra vencer E a segunda opção Mais de um goi e menos a partida Placar pra esse jogo Vou arriscar 2 a 1 Casa Enfim, galera Fechamos nossos palpites aqui Pra essa rodada de quarta-feira Eu espero que vocês gostem Que possam lucrar muito nessa quarta-feira, tá? E agora eu vou deixar pra vocês aí Os dois bilhetes prontos Que eu prometi no começo do vídeo E o primeiro é esse daqui, ó Então, galera Nosso primeiro bilhete Pra essa rodada de quarta-feira A gente vai com 3 jogos, tá? Uma tripla aqui nesse bilhetezinho Primeiro jogo Copa da França PSG contra o Brecht A gente pegou aqui PSG pra vencer Segundo jogo A gente pegou aqui a Taça de Portugal Leiria contra o Sporting A gente pegou mais de meio gol No primeiro tempo E o jogo do Campeonato Carioca Entre Flamengo e Botafogo A gente pegou menos de 4 gols e meio Por segurança, tá? No final aqui a gente teve uma odd De 1 em 96 A gente simulou com 100 reais Pra ter um retorno potencial De 196 reais e 87 centavos Esse bilhete, acredito que tem 75% de chance de bater Tá um bilhete muito bem elaborado E com grande chance de green Agora vamos pro nosso segundo E último bilhete Que é esse daqui, ó Segundo e último bilhete A gente pegou aqui o primeiro jogo Né? Essa triplazinha, né? Três jogos aqui nesse bilhete A gente pegou o primeiro jogo Copa da Turquia Gaziantep contra o Fenerbahçe A gente escolheu aqui Mais de meio gol no primeiro tempo Segundo jogo Copa da Holanda Jogo entre Feyenoord e Alkmaar Né? Que é o AZ, né? O Alkmaar A gente colocou Feyenoord Para se classificar, tá galera? Quem quiser pegar com empate a nula Também é interessante Mas eu peguei aqui com Para se classificar Porque a odd está um pouquinho mais alta E no último jogo aqui Campeonato Paulista São Paulo e Água Santa A gente botou vitória do São Paulo No final a gente teve uma odd de 2 e 10 A gente simulou com 100 reais Para ter um retorno potencial de 210 reais Esse bilhete acredito que tem 70% de chance de bater Está um bilhete também muito bem elaborado E com grande oportunidade para essa quarta-feira Enfim, galera Finalizamos mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado dos palpites E dos bilhetes que eu acabei de deixar Se você gostou Deixa um like no vídeo Se inscreva no canal Comenta E quem puder também compartilha aí Para poder ajudar esse conteúdo Chegar para mais pessoas, tá galera? Quem puder aí compartilha que eu vou agradecer muito A todos vocês, fechou? Um forte abraço Um ótimo lucro nessa quarta-feira E conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo Tamo junto, galera Valeu, valeu Fui! Fui!